A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo frutificando em obras de amor para todas as criaturas ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza o evangelho não não seria mera ficção de pensadores do cristianismo o repositório de suas lições não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a igreja católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres não será uma palavra vazia sem significação objetiva na atualidade do globo quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência mas a realidade é que não obstante todas as surpresas das ideologias modernas a lição do Cristo aí está no planeta aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo sobre ela levantaram se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas em seu favor muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos entretanto a sublime exemplificação do divino mestre na sua expressão pura e simples só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração de que falava o senhor nas suas meigas pregações do tiberíades reino de amor fraternal cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição e os verdadeiros aprendizes os crentes sinceros no poder e na misericórdia do senhor esperam com os seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade quando os homens livres de todos os símbolos secretários de separatividade puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã nas suas dolorosas provações dos tempos modernos quando todos os valores morais sofrem um insulto da mais ampla subversão esses espíritos heróicos e humildes sabem na sua esperança e na sua crença que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade da ambição é porque todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir e serenos na sua resignação e na sua sinceridade reconhecem ainda que as lições do evangelho não são símbolos mortos e aguardam cheios de confiança no mundo espiritual a alvorada luminosa no renascimento humano trechos do livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho pelo espírito Humberto de Campos psicografia de Francisco Cândido Xavier queridos ouvintes em homenagem a vida de todos os heróis de nossa pátria que lutaram para sermos a nação que somos hoje e para compreendermos a missão de nosso Brasil trouxemos uma entrevista retirada do site estudo espírita em ação feita em Itumbiara Goiás no dia 3 de junho de 2016 áudio cedido por Rubens de Castro da web rádio fraternidade sobre o livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho o qual sugerimos a leitura vamos ouvir Haroldo o Brasil ainda continua sendo o coração do mundo e a pátria do evangelho eu acredito depois de ler a obra de Humberto de Campos Brasil coração do mundo pátria do evangelho que ele sempre foi o coração do mundo e a pátria do evangelho porque porque o enfoque que a obra dá sobretudo no capítulo 5 é de que o Brasil somente é a pátria do evangelho o coração do mundo porque ele acolheu muitos espíritos que tiveram experiências de queda espiritual na Europa na inquisição nas cruzadas naqueles episódios tristes da história europeia desde a sua formação espíritos que não tinham condições de resgatarem ou de recomporem seus destinos se não fosse num ambiente totalmente renovado e esse ambiente era o Brasil então o Brasil foi utilizado como uma espécie de hospital para colher esses espíritos e para que aqui eles pudessem ser recuperados então nós podemos dar alguns exemplos que estão na obra um espírito dele um desses espíritos o que foi Padre Anchieta diz Humberto de Campos na obra que ele vem como Padre Anchieta ele consegue fazer uma transformação moral mas ainda não suficiente alguns aspectos de docilidade de brandura ainda precisavam ser aprimorados e aí ele vem como Fabiano de Cristo e aí ele completa o processo de redenção espiritual dele outro espírito Padre Manuel da Nóbica que é o nosso Emmanuel isso ele fala numa carta uma psicografia está no livro amor e sabedoria do Emmanuel do Clóvis Tavares e numa reunião íntima o Chico psicografa e o Emmanuel faz uma confissão falar eu cansado das posições de mando resolvi fazer um sacrifício que a minha querida esposa havia feito a muitos séculos atrás e vem para o Brasil e ao lado deles imagina quantos nós temos por exemplo D. Pedro II que foi aquele soldado que furou Jesus com a lança e na obra está dito exatamente isso Jesus conversando com ele olha se você aceitar essa encarnação você vai cooperar vai fazer um trabalho mas não vai ser reconhecido será a tua redenção e ele vem passa por essa experiência e assim nós podemos ficar citando aqui vários exemplos de espíritos que se redimiram aqui porque foram acolhidos aqui agora se nós imaginarmos Brasil coração do mundo parte do evangelho como um pedestal de espíritos puros que vão ensinar o evangelho para os outros aí o Brasil não é aí ele não é que não é essa proposta a proposta é de aqui ser um local que acolhe e que em função da natureza do ambiente de uma nação que está se construindo porque é jovem tem a oportunidade de resgatar então nós pensamos em figuras por exemplo que nós não sabemos nem quem é mas um Juscelino Kubitschek por exemplo não é alguém que veio fazer um resgate talvez sanear algum elemento aí do passado e teve essa oportunidade aqui por isso eu digo o brasil é a pátria do evangelho e é coração do mundo para milhares desses espíritos que fizeram a redenção a pergunta é será para nós nós aproveitaremos a oportunidade de encarnação no brasil e transformaremos o brasil para mim no coração do mundo na parte do evangelho ele será para o meu espírito é uma decisão individual como explicar tantos exemplos de corrupção e existentes na atualidade também essa crise política econômica e moral que tem no nosso país porque a gente recorda por exemplo do chico dizendo isso do próprio divaldo e nas pesquisas germina e miranda uma constatação de que mais de oitenta por cento dos espíritos envolvidos na revolução francesa estão encarnados no brasil e grande parte no movimento espírita então é natural que esses espíritos ao reencarnarem passem por um processo de queda nos mesmos erros então o problema que nós vivemos de corrupção de desvio político etc são desses espíritos que estão rescindindo em erros seculares é bom que isso aconteça não é péssimo que isso aconteça mas é previsível é previsível é previsível eles regressarão e terão que recompor quantas vezes foram necessárias então essa nação pela sua juventude e pelo fato de abrigar é um conjunto de espíritos muito complicados vivem essas dificuldades mas nós temos que pensar o seguinte isso está dito no livro brasil coração no mundo pátria do evangelho que os aspectos políticos aqui isso é jesus dizendo a ismael que os aspectos políticos do brasil teriam conotação secundária porque a obra verdadeira do brasil era espiritual e aí eu pergunto qual nação que conseguiu reunir tantas reencarnações como chico chevé e eurício bassanufo bezerra de menezes pitencu sampaio ivone pereira divaldo franco aqui para citar só os conhecidos fora os anônimos qual nação conseguiu reunir um time tão grande numericamente e qualitativamente e que fez uma obra espiritual tão vasta quanto essa a ponto de ser o maior país espírita do mundo é uma luz que nós não podemos considerar porque é como você mede se você mede acreditando que os aspectos políticos são os mais importantes do mundo aí o brasil estaria numa posição bem abaixo se você está medindo acreditando que economia é a coisa mais importante que tem para o espírito recurso financeiro brasil também está bem abaixo organização social mas será que é esse o critério de jesus para medir quando você chega numa nação super civilizada por exemplo em que você tem o maior índice de suicídio país que já não tem desigualdade social que já eliminaram questões econômicas tem uma política estável tem um sistema social equilibrado mas que não tem uma família que não tem um suicídio é complexo isso então nós estamos medindo como é importante saber você está medindo como porque o critério que você adota para medir dá noção do que que você considera prioritário então do ponto de vista do espírito imortal nós acreditamos que o brasil é um país abençoado não é você tem talvez um dos maiores movimentos católicos do mundo uma das igrejas evangélicas mais bem estruturadas do mundo o maior movimento espírita do mundo é uma benção esse país em termos de orientação espiritual agora tem essas dificuldades políticas econômicas sociais que vão precisar ser vencidas que vão demorar muitas décadas para vencer e não podemos desconsiderar uma coisa nós estamos em franca transição então não dá para você medir o brasil pela época de transição que nós estamos vivendo porque nós estamos vivendo uma crise que é do mundo isso faz parte essa crise essa crise faz parte desse processo de transição do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração faz parte porque nós acreditamos e quando a gente estuda as obras sobretudo os depoimentos do chico da ivone pereira do próprio divaldo já já se manifestou sobre isso nos parece que dos últimos 40 anos é houve uma reencarnação em massa de espíritos que vivam no mundo espiritual em locais de profundo sofrimento para que eles tivessem a última a derradeira oportunidade de recompor de reestruturar e a gente percebe isso você faz uma avaliação sociológica da década de 50 para cá basta acompanhar por exemplo o surgimento das drogas sintéticas o lsd a cocaína é um bom uma boa medida a partir dessa época até para cá você vê uma encarnação em massa de espíritos com portadores de um sofrimento moral muito grande e uma degradação degradação urbana degradação social degradação moral degradação da educação da política então realmente nós vivemos um momento muito tormentoso em que o nível caiu profundamente mas isso está sob um controle isso está sendo administrado por espíritos que tem vasta experiência em transição planetária porque eu não posso imaginar que é a primeira transição planetária que Jesus coordena então são espíritos que tem experiência eles tem know-how nisso eles sabem o que eles estão fazendo sabem até onde dá para ir e eu digo que o governador espiritual do orbe que é o cristo ele tem um instrumento que é um instrumento poderosíssimo se chama a chave da encarnação quem encarna quem encarna então a gente brinca né basta uma assinatura de Jesus uma assinatura e podem encarnar milhares de espíritos que em 15 anos mudam esse país nós sabemos disso se não aconteceu ainda é porque ele não julgou ainda oportuno ou porque já estão encarnados nós não estamos nem vendo para encerrar qual o recado que poderia ser dado aos brasileiros que se sentem desesperançados descrentes com essa parte moral e espiritual é como espírita hoje eu particularmente tenho procurado e aqui o conselho que eu dou é o que eu estou tentando fazer para mim quando eu assisto as televisões os jornais e vejo essa quantia astronômica de dinheiro desviado eu penso assim essa nação é bilionária essa nação é riquíssima quando eu olho para a extensão territorial desse país e para as riquezas naturais eu penso assim talvez não tenha uma nação tão rica quanto essa então o que lhe falta? educação educação no seu mais amplo sentido é o que Emmanuel dizia já disse isso em várias mensagens psicografadas pelo Chico nós precisamos dar alma ao gigante o que é dar alma ao gigante? investir nos processos de educação não só intelectual mas moral então educar para a moralidade quando nós não tivermos corrupção nas ruas nas pequenas ruas quando na minha vida particular eu não tiver um ato de corrupção quando eu não der nenhum jeitinho para nada quando eu seguir rigorosamente o que tem que ser feito e quando isso se tornar uma cultura muda muda então nós precisamos dar alma ao gigante esse país é um gigante adormecido mas ele precisa de alma e a alma de um povo é a educação dos seus cidadãos educação espiritual sobretudo moral e intelectual mas hoje nós temos uma educação que só forma mão de obra todo o nosso sistema educacional é medido é estimulado só para gerar mão de obra você não forma seres humanos humanistas não forma mais as criaturas saem do nosso sistema educacional mas elas não leem elas não apreciam a poesia elas não sabem música elas não apreciam uma área elas não tem uma formação humana que dirá espiritual, moral são técnicos e aí nós temos esse problema porque a inteligência exagerada ela não é boa porque ela mata ela rouba ela desvia sem nenhum problema nós não podemos dizer que os desvios que nós estamos vendo aí são feitos por pessoas que não tem inteligência ou não tem educação na maioria é uma elite privilegiada são grandes intelectos o que lhes falta é uma base emocional porque se você examina suas relações as relações interpessoais dessas pessoas são relações doentias eles não tem relacionamentos saudáveis são criaturas com verdadeiros problemas psicológicos da mais alta gravidade e que dirá da base moral e religiosa ok obrigado um abraço um abraço agradecemos vem comigo vem sonhar uma terra linda vou lhe mostrar tantas matas tantos rios puros lindos cristalinos e montanhas colossais vim da terra vim da terra recheada de ricos minerais que povo generoso trabalhador vim deste lugar vem comigo vem conhecer companheiro este lugar onde Jesus o divino jardineiro a árvore do evangelho levantou sobre o símbolo do cruzeiro veja ainda que beleza uma bandeira tremulando sobre a chuva essa imensidão Deus Cristo e caridade é o reino dessa nação eu lhe convido a participar dessa orquestra espiritual trabalhar se esforçar para nessa terra transformar o ódio e a amor a revolta e o fogo do âncora e o perdão e aí então e aí então o Brasil de coração o mundo será muito mais em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz vamos juntos agora em vibrações de amor e paz em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz a pátria do evangelho em vibrações de amor e paz teremos feio do Brasil em vibrações de amor e paz A área do evangelho Em vibrações de amor e paz Teremos feito do Brasil Em vibrações de amor e paz A área do evangelho E assim, segue o nosso afetuoso Abraço pela vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro Na comunicação de Jane Chantré Em defesa da vida